Às vezes parece que virou moda falar mal do agronegócio, afinal é o agronegócio que desmata, que polui o meio ambiente, que derrama os agrotóxicos de balde na lavoura, que polui as águas e assim por diante. No meio desta pandemia chamada coronavírus, infelizmente a situação não é diferente. Aqui em Santa Catarina, o preço da cebola chegou a R$ 2,00 o quilo justamente neste período. Aí já viu, né? Depósitos cheios, agricultores trabalhando, aquele movimento todo. E as queixas já começaram. Afinal, todo mundo tem que ficar em casa e eles não? Que ganância, né? A desinformação é o pior dos venenos. Só para vocês terem uma noção, a safra da cebola aqui em Santa Catarina começou lá no mês de novembro, até com preço perto de R$ 1,00 o quilo, mas logo baixou por causa da pressão no mercado nacional e ficou assim até pouco tempo atrás. Somente agora o mercado começou a respirar com o fim da safra em outros estados. Chega a vez de Santa Catarina e, coincidentemente, é no mesmo período da quarentena. Os agricultores passam o dia nos galpões selecionando cebola. Afinal, nesta época já tem bastante podre. Os trabalhadores saem de suas casas para ir para os depósitos. Os caminhoneiros pegam a estrada para viajar sem saber se vão voltar. E tem muita gente que ainda acha que é ganância. Assim como Ituporanga tem, neste momento, o compromisso, obrigação de abastecer o mercado nacional com a cebola. E assim, outras regiões também, com maçã, com carnes, com grãos. O que as pessoas também precisam entender é que a planta está ali. Você não pode deixar de cuidar. Você não pode perder o ponto da colheita. As verdureiras que mantêm os produtos frescos estão divulgados para ajudar na imunidade. As vacas continuam a ser ordenhadas. Os grãos continuam sendo colhidos. Você sabia que o Brasil produz alimento suficiente para alimentar sete vezes o seu território? E que os agricultores são os que mais preservam a mata nativa? E que, inclusive, esta mata nativa é 28 vezes o tamanho da União Europeia. Pois é, isso muita gente não divulga. Comida, infelizmente, não brota na prateleira. E neste momento de crise, o que a gente precisa é de pessoas bem alimentadas. Enquanto tiver comida, a gente tem a oportunidade de combater este vírus. Tanta gente reclamando que tem tanto tempo, né? Permita-se plantar. Se você tem um espaço na tua varanda, dentro da tua casa, que tem um mínimo de luz, plante, nem que seja um pé de alface. Somente quem já plantou, quem já cuidou, sabe o valor que tem o agronegócio. E a nossa missão no meio de todo esse furdunço é informar. Por favor, não seja essa pessoa que só critica. Deixa o agro trabalhar. A gente, com certeza, bate palmas aos profissionais de saúde que estão à frente deste mutirão contra o coronavírus. Mas hoje eu quero homenagear os caminhoneiros e o pessoal do agro. Palmas para vocês!